O que é o Neemias? Olá, queridos amigos. Depois que os líderes do povo já estavam morando em Jerusalém, era importante repovoar ainda mais a cidade, para que o templo e a capital ficassem protegidos. É isso que nós vemos em Neemias capítulo 11, um movimento nacional de restauração, não apenas de edifícios e muralhas, mas de gente interessada em erguer espiritualmente a nação de Israel. Enquanto as reformas e as obras de Esdras e Neemias avançavam, o povo de Judá e Jerusalém estava ansioso para que a cidade e o templo recuperassem a sua glória. Mas isso não poderia acontecer se a capital ficasse desprotegida. O verso 1 chama Jerusalém de Santa Cidade, um termo que sempre aparece nos livros proféticos para falar da glória futura do reino de Deus. O verso 2 diz que o povo bendice todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. foi feito um sorteio para quem dentre os 10% de todas as famílias iria morar na cidade. E o capítulo continua com a lista dos homens que foram agraciados com tal oportunidade. Este capítulo nos mostra que havia muito mais para fazer em Jerusalém do que simplesmente reerguer as muralhas e reconstruir o templo. O próprio povo, depois de se afastar reiteradamente de Deus, precisava se manter junto dele se quisesse receber as suas bênçãos para este novo começo. A responsabilidade de quem iria morar na cidade incluía manter em mente o propósito de sua habitação ali. Não era uma cidade qualquer. E não era uma oportunidade qualquer. A atitude dos judeus em encher novamente a capital e o cuidado ao fazê-lo nos ensina pelo menos duas lições. A primeira é que Deus não faz por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ele havia sido muito bom para com a nação judaica ao enviar Esdras e Neemias a Jerusalém no momento de maior necessidade. Mas o povo precisava mostrar o seu desejo de participar da obra de reconstrução. Mais do que isso, eles deviam dedicar toda a sua vida a Deus e a nação que Ele estava lhes devolvendo, deixando seus lares e amigos onde quer que estivessem para começar uma vida nova, na então Nova Jerusalém. A segunda lição é que, assim como naquele tempo, sempre há a necessidade de pessoas que tenham iniciativa para se voluntariar, discernimento para se comprometer e responsabilidade para cumprir a responsabilidade, a tarefa aceita. Apesar da importância de Jerusalém, ela não estava em boas condições nessa época. Os que aceitaram ficar nela e protegê-la mostraram um espírito semelhante ao dos missionários de hoje, que abandonam tudo para abrir o caminho da obra de Deus em lugares desconhecidos e muitas vezes difíceis de trabalhar. A obra de Esdras e Neemias prefigura a obra semelhante que está acontecendo hoje. Pessoas de muita coragem e iniciativa estão trabalhando para restaurar na mente e no coração dos outros a verdade presente de Deus para este tempo. Assim como Esdras e Neemias, esses missionários também receberão a sua recompensa. E aí? Aceita você ser um missionário? Hoje? Pense nisso. Que Deus abençoe você e sua família. A MESSA 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 Leader A MESSA MESSA P Jesse